Antes que alguém me pergunte, vamos perguntar por que que você só tá com essa blusa? Por que que você só usa essa blusa nos vídeos? Porque eu adotei o preto como um figurino para o vídeo, eu vou usar sempre essa blusa preta, porque é uma blusa neutra. Boto a blusa preta, aperto aqui a câmera, dou o rec, edito, acabou. Simplificar a parada. Homens, mulheres e filhos são várias histórias que se cruzam, são adolescentes no ensino médio, são os problemas dos pais e os problemas de todos se relacionam. Várias questões no filme são abordadas, vício por games, pornografia na internet, pornografia infantil, Facebook. Esse filme é pra você que vive nas redes sociais, que vive jogando videogame horas e horas a fio, que não tem você, que tem seus amigos virtuais e não tem amigos físicos. E até eu consegui me identificar no filme com toda essa complexidade que é a conectividade entre as pessoas nas redes sociais. E o filme mostra que realmente somos prisioneiros das redes sociais, a gente vive por conta do que acontece na porra do Facebook. Você tá vendo esse vídeo, você está numa rede social, isso é uma rede social de vídeos. Você tá acessando o Facebook, você tá se atualizando, tudo é muito bom. O filme dialoga, como eu falei, com pessoas que estão nas redes sociais 24 horas por dia, dialoga com pessoas que sofrem de anorexia, depressão, baixa autoestima. Se as menininhas vão lá assistir o filme porque tem um bonitão do filme A Culpa é das Estrelas, esquece porque você vai terminar com a cabeça quente. E o filme é tão bem dirigido que até o Adam Sandler tá bem no filme. Tá bem dirigido, ele tá mais contido, não tá com aquelas comédia irritante dele. Então, se você vive antenado no Facebook, nas redes sociais, vive nesse mundo de conectividade, esse filme aqui é um alerta, é muito bom. Recomendo, muito legal. Só tô vendo filme bom, nesse começo de ano. Por que eu tô vendo filme bom? Porque eu dou uma olhada no IMDB, eu vejo as notas dos filmes. Tem o Metacritic também, que tem as notas dos filmes. Eu não vou pegar filme com nota 5, nota 4, porque eu não gosto de ver filme ruim. Então, eu tô pegando os filmes bons. Eu vou seguir uma dica de vocês também. Vocês estão deixando uma lista de filme nos comentários, eu tô anotando, tá na fila. Tem muito filme que eu não vi ainda, mas eu tenho um monte de filme pra ver. Com certeza, o filme que você indicou que eu não vi, eu vou ver. Curta nosso canal. O canal é seu também. Você faz o canal, você manda a sua sugestão, eu vou aqui falar sobre o filme. Tchau!